Narvazo on the beat Yo, smoke This one's fuego Hey, papá! É o quê? Tu mora bem admirado Por quê? Esse mundo ainda mora, mora e volta Acontece algo mais grave Não, não vai me falar que tu é mais de banho Não, é algo mais pesado Pesado é a tua cara que matematicamente é a minha cara feia Mas a cara feia da tua mãe sendo a tua o resultado Fala, pá! Tu Dorivaldo comprou carro Qual o Dorivaldo? Um da cara feinha Que só vendia um boi em galinha Comprou dinheiro com cola quantia? Não, a pergunta é machuquei na família Essa pergunta é muito boa Mas ele tem diploma Cala tua boca, não é nada diploma Senão a chuva também compraria carro Por quê? Porque antes de cair se forma O compadre terá razão Então terámos tomar corrupção Moço, cala a boca Diz-se tomar precaução Oh, vamos tomar berrentão Não! Vamos no Kimbada saber se tem pau Vamos! Vamos! Vamos no Kimbada Vamos! 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 Chegamos no Kimbada Hrrrrrrrrrrrrr Ta fazendo barulho forte feitiçário Vem, senhor URRRRRRRR Oooo! Pode falar É senhor Kimbada Tinha um amigo que comprou um carro A empresa dele desenvolveu muito Isso é menos de um arro Hrrrrr Desculpa assim aqui pode ir continuando Agora nós só queremos saber qual feitiço que ele tá usando Para tudo Não é pra parar o beat ou DJ cabeçudo Acabei de descobrir o que é que fez evoluir o puto Mas prontos, antes vou fazer uma pergunta para todos vós Querem ser rico tipo ele? Não, queremos pra ele ser pobre tipo nós Tá bom Então vão lhe dar esse veneno e a vida dele acabou Vamos ligar Ele bebe né Nessa cerveja mesmo dele Vamos até aqui Até ficar rico, nós estamos aqui a sofrer da maluca Mantenha a parada Mete tudo, tudo Que todos os invejões sejam envergonhados e humilhados na sua presença Pai Santo Chamador desconhecido Alô O que ficou rico, esqueceu as pessoas Não, não ficamos ricos, estamos a trabalhar Temos aqui os três em convivência, todos os amigos de infância Vem daqui na banda para você já beber uma cervejinha Todos abrimos para ti Não sei, não sei, mas vou passar aí Espera Estamos a esperar, não demora Ok Tá bom Ninguém pode ficar rico que eu não ter Senhora Vamos reforzar 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 Vamos reforzar